Música Olá, é um prazer estar novamente com você, diretamente de Goiânia, a Igreja Catedral da Família. Tenho o prazer de chegar até o teu lar, até a tua vida, com uma palavra abençoadora, com entrevistas que realmente podem te ajudar na sua caminhada. É tão bom quando nós sentimos o prazer, a satisfação de poder ser exemplo para você, com o intuito de te abençoar. E hoje não será diferente. Deus tem uma benção especial para você. Realmente nós estamos aqui com esse projeto, abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Porque Catedral da Família no Ar é isso. E por falar em abençoar, você vai ter a oportunidade de ouvir agora uma palavra que vai edificar a sua casa, edificar a sua família. Pode ser que você está desanimado, triste, já perdeu a vontade de viver. Olha, através dessa palavra, Deus vai usar a vida do Pastor Salmo para falar com você. Pare um pouquinho e ouça o que Ele tem para a sua vida. Música Onde Jesus estiver, Ele supera todas as expectativas. Porque onde Jesus passava, Ele deixava a sua marca. Ele deixava a marca dEle que era o amor. E hoje Ele vai deixar a marca dEle sobre você. Aleluia! Hoje Ele vai derramar uma unção fresca sobre a tua vida. Vai te abraçar. Talvez você não ganhou nenhum abraço ainda no mês de novembro. Não se importa, começando hoje, é hoje no mês. Mas que você possa sentir abraçado pelo Senhor, amado pelo Senhor. Ele cuida de ti. Ele cuida de você. Para te abençoar, para te renovar. E esse Jesus é tremendo. Ele é maravilhoso. Ele foi revelado há 700 anos antes do seu nascimento. Ele foi revelado. Isaías profetizou. Isaías já tinha profetizado o seu nascimento. Através do seu nascimento, o mundo tem duas histórias. Quando Jesus nasce, o mundo tem uma história. O mundo antes de Cristo e o mundo após Cristo. O que eu quero dizer para você hoje. Que esse nome ainda há poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente na minha vida e na tua vida também. Aleluia. Esse nome tem poder. Se você não sabe, eu quero hoje motivar você a acreditar. Que você clamar a Ele na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, onde você estiver. Ele é a resposta para a tua vida em nome de Jesus. Ele é bênção para a tua vida em nome de Jesus. Ele é a resposta para o seu clamor. Ele é a resposta para as suas orações. Ele é a resposta para a tua vida. Basta você clamar, porque nesse nome tem poder. Aleluia. Ele é o nome que afugita o demônio. O demônio não tem poder sobre Ele. Ei, sabe disso? O demônio está aqui, debaixo dos seus pés. Mas você precisa acreditar, confiar e declarar. Sabe por quê? Ele afugenta demônios. Ele afugenta opressões malignas. Tem gente que sai assim, o irmão parece que está com um problema lá. Parece que o irmão está com o demônio. O demônio está fazendo lá. O demônio está cirandando. Cirandando nada. Ele não tem poder. É nós que nos escondemos. É nós que achamos que nós já temos o crédito na conta. Basta só chorar para Ele. Não, Ele quer ouvir a minha oração. Ele quer ouvir a tua oração, porque Ele quer mudar a situação na tua vida. Afugentar o inimigo da tua vida. Ele tem poder para afugentar. Ele tem poder para libertar. As opressões do mal. As depressões. Muitos de nós hoje, qualquer coisinha é motivo de quê? Adquirir uma depressãozinha. Cadê o irmão? O irmão está em depressão. E a irmã? O que foi que a irmã sumiu da igreja? A irmã está em depressão. Está amarrada em nome de Jesus. O príncipe se sufoca. Te afoga você. Na opressão, no medo, na covardia. E você começa a viver oprimido. Mas eu vim hoje declarar na tua vida. Hoje, quando eu preparava essa palavra. O Espírito Santo me falou. Salmo, fala para o povo. Eu quero libertar o meu povo. Mas em nome de Jesus, queridinho. Ele não vai olhar para você. Ele não vai ficar com dó de você. Porque você está chorando no canto. Clamando o leite derramado. Clamando as percas da tua vida. Não. Ei, levante-se. Vai em frente. Que o Espírito Santo de Deus hoje. Quer mudar a situação na tua vida. Ele quer reverter o quadro da tua vida. Mas você precisa levantar. Com fé. Com esperança. Com convicção. Porque ele hoje vai mudar a situação. Porque nesse nome. Não. Você não acredita. Até agora você não acreditou. Nesse nome. Ah, está melhorando. Né? Nesse nome tem poder. Sabe por quê? Esse nome desfaz todas as obras de Satanás. Hoje eu resolvi sentar o pau no bote. Hoje eu resolvi chutar o balde. O demônio não pode ter poder sobre nossas vidas. Nós não podemos viver oprimido. Viver deprimido. Viver com medo. Viver saber fazer de conta que é crente. Não. Nós temos que servir esse Deus poderoso. Ele é um Deus vivo. Um Deus maravilhoso. Um Deus que quer mudar a situação. Mas depende de mim e de você. A opção que você vai fazer. O que você vai fazer de opção? Porque hoje eu quero dizer para você. Ele desfaz. Obras de Satanás. Amém? Ah, bastou o fulano ali. Ele falou que fez macumbaria para mim. Está amarrado. Começa a declarar. Tem pessoas que chegam aqui para mim e falam. Pastor, ora. Eu ora, irmão. Não, mas ora mais, pastor. Porque falar que colocaram o seu não na boca do sábio. O sábio vai morrer engasgado, tadinho. Mas não vai resolver nada. Em nome de Jesus. O meu Deus é maior. Nesse nome há poder. Nesse nome há poder. Nesse nome há poder. O que te aflige, meu querido. O que te sufoca. O que te oprime. Hoje, toma uma decisão. Levante. Adore. Adore esse Deus. Glorifique a Ele. Exalte a Ele. Sinta a alegria e o prazer de você servir a um Deus poderoso. Um Deus maravilhoso. A um Deus que quer fazer infinitamente mais. Por mim e por você também. Então, nesse nome há poder. Obra de macumbaria. Diga assim comigo. Fora. Fala, meu irmão. Acorda. Está ligado aí? Está ligado aí? Você não está ligado. Diga para você mesmo. Fora obra de feitiçaria. Fora obra de feitiçaria. Isto. Está melhorando. Fica ligado aí. Fica ligado. Porque senão, você vai ficar olhando o pastor Silvio tirar foto. Você vai olhar o celular. Uma mensagem agora. E você perde a bênção. E o feitiço continua. Saber disso? Se você não repreender. Ele continua. Você precisa. Declarar. Declarar com a tua boca. Nenhum mal chegará até a minha tenda. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. É assim que temos que viver. Não. Vivemos. Com medo. Covardemente. Essa palavra medo. Não pode existir dentro desta igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Medo não faz parte do nosso cardápio espiritual. É só palavras otimistas positivas de fé, de esperança e confiança no Senhor. Esse nome tem poder para curar todo tipo de enfermidade. Se você ainda não o conhece. Eu te apresento Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu numa cruz. Aquele que a cruz foi pregado lá com os pregos. Mas a cruz não deu conta de segurá-lo. Aquele que um sepulcro com a pedra de toneladas e toneladas na porta. Não conseguiu segurá-lo. Hoje ele está lá em cima. Nos céus. Intercedendo por mim e por você. Fazendo de você um vitorioso. Fazendo de você um abençoado. Tornando você alegre. Tornando você feliz. Ei. Adore esse Deus. Ele é tão maravilhoso. Ele morreu para te dar vida. E o que nós temos feito para ele? Ah, pastor. Eu sou dizimista na igreja. Muito bem. Que bom. Parabéns. Ah, pastor. Eu venho na igreja. Muito bem. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Então não fecha a tua boca. Não fique calado. Começa a glorificar a ele. Obrigado, Jesus. Se eu estou aqui hoje. É porque a sua graça chegou na minha vida. Obrigado, Jesus. Porque eu tenho luta. Mas as lutas estão me fortalecendo. As lutas estão me abençoando. As lutas estão me revigorando. E eu vou vencer no seu nome. Eu vou vencer em nome de Jesus. Nós temos que viver nessa premissa. Porque nesse nome tem poder. Jesus. Esse nome tem poder para transformar vidas. Ele transformou água em vinho. Desculpa de falar. Mas Jesus quer transformar esse casamentinho seu. Posso ouvir um amém? Jesus quer transformar esse casamentinho seu de fachada. Chega aqui na igreja. Senta com muito custo. Dá a mão para a esposa. Mas em casa a coisa está ruim. Em casa a coisa está péssima. E o dia a dia não rompe. As coisas não avançam. Por quê? Porque tem pecado. E Jesus hoje quer transformar aquilo que é para o mundo. Aquilo que é para você. Ou aquilo que é a sua esposa. Ou você mesmo. Está achando que não tem mais solução. Hoje ele manda dizer para você. Tem resposta de bênção para o teu casamento. Ele quer mudar esse relacionamento. Essa linguagem. Parece que um está falando russo. O outro está falando árabe. Ninguém entende ninguém. Hoje ele quer trazer um idioma só. Hoje ele quer parar com essa torre de Babel na tua vida. O espírito de confusão tem que sair de dentro do teu lar. O espírito de confusão tem que banir da sua vida. Ele não pode hoje mais dominar vocês. Ele não pode hoje trazer contenda. Ele não pode hoje trazer tristeza nos lares. Hoje os filhos estão preocupados. Porque os pais estão degladiando dentro de casa. Hoje um lar. Hoje não virou lar. É uma casa. É um ringue. Mas em nome de Jesus. Eu quero profetizar para você. Esse nome tem poder para transformar. E eu quero falar para você. Porque isso aqui fala muito mais do que tudo. Deus está simbolizando. Essa aqui é a mão do Senhor. E a sua casa e a sua família está dentro da mão dele. A opção é sua. A opção é sua. Comece a ver o teu casamento. A tua vida. Dentro de uma perspectiva diferente. Comece a ver. Ele transforma tudo. Ele transformou aquela mulher adúltera. A mulher foi pega em adúltera. Levaram lá. Aqueles que tiveram relação com ela também foram lá. Vamos levar. Vamos matar. Porque ela está tendo rolo com todo mundo. Eu não sei como é. Vamos lá. Chegaram lá para apresentar. Jesus. A lei fala. A lei de Moisés fala. Então sou. Apedrejamento. Jesus está escrevendo lá. Ele diz. Ele levanta a sua face e diz. Aquele. Que não tem nenhum pecado. Atire a primeira pedra. Aquela mulher foi transformada pela palavra e um comportamento de vida. Pelo amor de Jesus. Jesus não chegou a ela e falou. Você é uma prostituta. Você precisa de parar com isso. Jesus não acusou ela de nada. Simplesmente ele demonstrou o amor. E proteção por aquela vida. Somente aquilo transformou aquela mulher. E hoje esse mesmo Jesus está aqui. Ele mudou a vida do Zaqueu. Zaqueu malandro, picareta. Gosta de levar vantagem em tudo. Tomava dinheiro do povo. Agiota. Cobrava 10% de juros. Cobrava 20% de juros. Coletor de imposto. Ele pintava e bordava com o povo da cidade. O povo queria matar o baixinho. O baixinho tinha segurança. Tinha tudo. Mas um dia. O baixinho criou coragem. E subiu numa árvore. E Jesus disse. Zaqueu. Desce daí. Hoje me convém. Entrar na tua vida. E transformar você. Pense que não tem mudança para você. Pense que não tem resposta de Deus para a tua vida. Ah pastor. Eu já estou tão enrolado na minha vida. A minha vida já está tão enrolada. Meus negócios. Eu já cabrei. Eu já fali. Eu só falto declarar a minha falência. Em nome de Jesus. Deixa ele dar a última palavra na tua vida. Deixa ele dar a última palavra na tua vida. Hoje ele manda dizer para você que ele tem bênção para você. E ele quer mudar. Ele quer transformar a situação na tua vida. Mas você precisa experimentar. Você precisa ser transformado. Aos olhos humanos. Muitos problemas parecem impossíveis. Insolúveis. Mas para Deus. Para Deus. Amém. Amém que você sabe. Amém que você sabe. Porque você precisa viver. Você precisa desfrutar essa palavra. A palavra de Deus fala em Romanos 12.2. O que? Tem um versículo aqui. Todos nós conhecemos. Paulo diz o que? Não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus na tua vida. Deus quer o melhor para você. Sabia? Ah pastor. Mas então Deus esqueceu de mim. Que a coisa lá em casa está tudo ao contrário. Né Alexandre? As coisas lá não estão certas não. Pastor. Deus esqueceu. Não. Esqueceu não. É porque infelizmente ele te deu o livre arbítrio. E a nossa vida é feita de escolhas. Hoje você está aqui dentro da casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E amanhã? Será que você está com Deus no teu coração? Será que você está com Deus em suas ações? Será que você tem ouvido a palavra? Você tem andado sob a direção do Espírito Santo? Ou você sai daqui? Não. Agora é comigo. Agora é eu que resolvo. Ah então. Deus. Deixa você se resolver. Aí os negócios não vão bem. Aí a família não vão bem. Aí os problemas chegam. Vão amontoando. Vão amontoando. E você vem e quer culpar Deus. Mas ele está dizendo para você aqui hoje o que? Quer transformar. A tua vida. Somente através do poder do sangue de Jesus. Ele quer mudar e transformar a tua vida. E eu quero profetizar isso na tua vida. Jesus com esse nome. É que a igreja triunfa. A igreja não triunfa com pregadores, grandes pregadores. A igreja não triunfa com grandes cantores. A igreja não triunfa com grandes teólogos. A igreja triunfa com homens poderosos. A igreja somente triunfa quando Jesus é o Senhor dela. E eu quero que você aplauda o Senhor porque Ele é o Senhor desta igreja. E para terminar, o tempo está voando ali. Olha para o relógio doidinho. Jesus, nesse nome tem poder para o crente receber a graça maravilhosa do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus quer trazer um revestimento de bênçãos sobre tua vida. O que diz Lucas 24, 49? Ficai em Jerusalém. Ficai na igreja. Ficai na catedral. Ficai até que do alto sejais revestido de poder. Ei, há um revestimento na esfera espiritual. Há um revestimento do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Um revestimento que vai cobrir você. Seta nenhuma chegará até a tua tenda. Seta nenhuma chegará até a tua vida. Seta do mal nenhuma chegará até o teu casamento, o teu lar, a tua família. Seta nenhuma chegará para roubar o teu dinheiro. Porque você está debaixo de uma graça maravilhosa. Do poder do sangue de Jesus. Que reveste você, cobre você e lhe dá a vitória. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É o revestimento do poder. É o poder que chega. Esse poder é nada mais do em quem que é o Espírito Santo. Jesus subiu ao Pai, mas Ele deixou comigo e com você o Consolador. Esse Consolador chama-se Espírito Santo. Chama ele, convida ele. Espírito Santo, vamos comigo. Espírito Santo, vamos nos meus pensamentos. Espírito Santo, não deixa eu errar não. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me dá a direção. Comece a falar. Ele quer revestir você. Ele quer te abençoar. Ele quer mudar a situação. Ele quer te dar poder para vencer tudo. E vencer principalmente o pecado. Porque vencer o pecado não é fácil, não. E nós precisamos ficar atentos com os dardos de Satanás. É uma obra do mal em qualquer lugar para agir. Você tem que clamar. Você não sabe que esfera você está. Hoje precisa haver um revestimento de bênção na tua vida. E a bênção está aqui para você tomar posse. Meus irmãos, eu como pastor desta igreja, eu quero ver esta igreja triunfante. Prosperando em todas as áreas. Sendo abençoada. Uma igreja frutífera. Tudo que fizer, tudo que declarar, vai ser uma igreja abençoada. Uma igreja missionária. Precisamos ajudar a África. Uma igreja abençoadora. Precisamos ajudar o Édito Ezaquiel. A fazer o trabalho maravilhoso lá no Maranhão. Precisamos unir nossos forços. Precisamos trazer a prosperidade para nossas vidas. A prosperidade para mim é a ausência de necessidade. Prosperidade é o selo de bênção de Deus. Mas muitas das vezes, eu e você ficamos patinando na vida. Por quê? Brechas. Que consciente ou inconscientemente, nós entramos. Vou dar uma espiadinha aqui, ver como é que é. Não, não faz, não vai. Só uma espiadinha. E quando você entra, o inimigo ganha legalidades. E o inimigo é terrível. A sua Bíblia fala, você é porque não lê. Lá fala bem assim, ele não vem senão para matar, te roubar e te destruir. E Jesus ainda lá, lá naquela hora que o inimigo está falando. Jesus põe uma vírgula e diz, mas eu vim. Para que tenham vida. E vida é abundância. Ele ainda é a solução para a tua vida. Ele ainda é a resposta para a tua vida. Nesse nome há poder, adore e glorifique. Esse Deus maravilhoso. Porque hoje ele quer mudar a situação. Hoje ele quer dar realmente a libertação aos cativos. Nós, cristão, homem de Deus, mulher de Deus. Nós precisamos cada dia lutar com nós mesmos. Mas hoje eu quero dizer para você. Você precisa lutar com você mesmo. Você é uma arma poderosíssima. Em qual mão você quer ser guiado? Pelo Espírito Santo de Deus? Ou por pequenos dardos que o inimigo lança sobre você. E você é receptível achando que é o certo. Você acha tudo normal, tudo certo. Não, tudo bem. Não, está tudo certo. Não está certo. O inimigo é terrível. Ei, eu vim aqui hoje para dizer para você. Comece a ter a sintonia com o Espírito Santo de Deus. Está fazendo um negócio, a coisa não começou a andar bem. Cai fora. Ah, mas é com o irmão. Cai fora. Porque depois vira, não vira irmão, é inimigo. Quantos irmãos aqui dentro da igreja pegam dinheiro emprestado com o outro, não pagam e viram briga? Aí vai no meu gabinete. Pastor, o fulano não me pagou. Pastor, olha. E o pastor ovalizou? Então comece a ter a sintonia do Espírito Santo de Deus na tua vida. Pastor, eu vou chegar em casa. Hoje eu tenho que resolver um negócio muito sério que a minha mulher ora primeiro. Ora, irmão. Talvez a abençoada lá também está preparada. E o inimigo opera. O que eu quero dizer para você, meus queridos, é que Jesus, esse nome, que eu e você, podemos usar para receber poder. Poder ficar em Jerusalém. Até que chega para mim e para você uma graça, uma bênção. Que um reforço, esse reforço chega. É como se chegassem anjos, generais. Anjos de guerra para ficar do meu lado, do seu lado, para lutar. Para guerrear, para te ajudar nessa batalha. Porque nessa batalha, você não está sozinho. O Senhor Jesus pelejará por você. Não gosta de você ficar calado. Espectador da vida. Pastor, eu tenho que dar piruleta. De pastor, eu segurar lá naquele lustro ali e dar piruleta. Eu vou precisar dar glória a Deus. O sobrenatural de Deus está aqui agora. Depende do teu entendimento. Depende da linguagem que você faz agora. O Espírito Santo entra com providência na tua vida. Eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus. Ele está aqui para entrar com providência na tua vida. E reverter aquilo que parece impossível. Ele está aqui hoje para te abençoar. Uma igreja alegre, participativa, com eventos, apresentações, teatro, dança, seminários, louvores e muito mais. Pastor Salmo Dilma e pastora Cássia Vilela, presidentes deste ministério, direcionados por Deus, têm edificado o ministério através de seis pilares. Sólida na palavra de Deus, santa na adoração, unida em família, amorosa no companheirismo, participativa através dos grupos familiares, vencedora pela fé em Jesus Cristo. Venha participar conosco. Todos os domingos, às nove horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às dezoito horas, culto da família. Segunda, às quatorze horas, manancial feminino. Terça-feira, às vinte horas, homem de verdade e mulher ideal. Catedral, quarta-feira, às dezenove e quarenta, culto de ensino. Além de uma programação semanal para todas as idades. Catedral da Família, projeto de Deus para abençoar gerações. Como está seu casamento? Falta diálogo? Seu cônjuge não se importa com o seu dia a dia? Não te abraça mais? As relações íntimas vão ficando cada vez mais escassas? Só existem brigas? Faz pouco caso dos seus sentimentos? Não se sente motivado a buscar uma solução para os problemas? Não desista do seu cônjuge! Venha aprender estratégias para restituir o seu casamento através do curso PCE. Pilares para um casamento estável. O curso, ele resgatou algo para o nosso casamento, que foi o diálogo. E graças a Deus, Deus tem realmente restaurado os meus casamentos. E Deus tem agido de uma maneira sobrenatural. Uma vez por semana, apenas duas horas de duração. Inteiramente grátis! Acredite! De todos os esforços que você tiver feito na vida, esse será e trará a maior recompensa. Faça já a sua inscrição! Igreja Catedral da Família Telefone 3281 4918 ou www.catedraldafamilia.com.br Sabor da picanha Picanha no espeto Carne de sol Picanha de sol Panelinha Um espaço para toda a família Sabor da picanha Rua Getúlio Vargas Parque Anhanguera 387-3968 O que é importante para você, para nós é essencial. Cristal Alimentos Pureza Alimentando a Vida Se você tem um veículo seminovo para vender, vem aqui na Prime Motors 85 Consignação é uma alternativa para agilizar a venda do seu veículo usado com rapidez e segurança Ou você preferir, compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista Consulte-nos antes de comprar, vender ou trocar o seu veículo Faça também a sua cotação pelo WhatsApp 98405-8281 Excelência em atendimento Trabalhamos para ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos Prime Motors 85, Avenida 85, Setor Marista 3070-4040 Estamos de volta com o programa abençoado Eu creio, quero declarar em nome de Jesus Receba esta palavra de Deus na tua vida É palavra, é promessa de Deus para te abençoar Que a graça do Senhor Que as bênçãos do Senhor Que os milagres do Senhor Que as vitórias do Senhor Sejam sobre a tua vida Acredite, acredite Com Deus na tua vida Você poderá revolucionar a sua família Em especial você mesmo Acredite Um forte abraço Até o próximo programa